Fala galera, beleza? Muriuk na área. Temos aqui mais um vídeo de Rocket League rumo ao Superstar, galera. Eu vou tentar chegar no Superstar, galera, nos jogos de dupla, galera, entendeu? Assim não dá, hein? Galera, eu vou tentar chegar... Eu acho que a Superstar tem que jogar no Rocket League. Jogou bem dupla, galera. Vocês acham que eu vou conseguir? Botem nos comentários, viu? E aí eu, quem vai jogar nessa série vai ser eu e o Bernardo. Só que eu já tô sem ele aqui, então, e agora tô transmovido. Só um vídeo. Olha o jogo, olha o jogo, olha o jogo. O moleque imita, hein, galera? O moleque deita, olha lá. O que eu fui fazer? Eu fui olhar o placar ali, velho. O leque, olha lá. O Rocket League. Leque ixo, leque ixo, leque ixo, ae, 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 ae show. Ele, ele, ele. Caguei, hein, galera? O cara me deu uma zoada em mim ali, galera, falou que mais que defesa, ah, não, como é que eu errei um gol desses, cara, meu Deus, é triste errar um gol desses, galera. Ah, olha isso, tá passando por cima, essa arena é um cu também, né, galera, vocês eu tô ligada, né? Vamos, galera, dois a um, galera, três a dois vezes, galera, vamos lá. Tá, tá easy, tá easy, galera, tá easy, acho que vai dar pra gente empatar, hein, galera? Ai, ó, empatando. Vamos lá, galerinha, rumo a super styling do... rumo a super style em dupla, galera. Sabe qual é o único jeito de acabar essa série, galera? Eu e o B, a gente acabar indo pro campeonato mundial de Rocket League, é o único jeito que eu vou... É, mas assim não vai dar, né? O jeito que eu tô jogando, se eu tô jogando meio mal, tá tranquilo, tá tranquilo. Agora eu vou fazer uma coisa assim, ó. Eita, quase que eu faço um gol contra, né? Deixar a bala aí sozinha. Ai, ai, ainda bem que ele errou. O cara, descer aqui é uma merda, tá ligado? O cara, descer aqui é uma merda, tá ligado? Explodiram o cara, galera, explodiram o cara. Essa arena aqui é muito ruim, galera. Tudo porque tudo fica no ar, assim. Isso fica muito ruim. E é a maior que as outras também, tem toda essa questão aí de cu. Ai, eu errei. Mas o outro cara acertou. Vamos lá, galera. Vamos ser um Superstar no Rocket League, galera. Vamos lá. Superstar, galera, pra quem não sabe, é a classe mais alta, galera. Porra, cara, nem vai precisar de progação, caralho. Vamos, caralho. Essa arena é muito ruim, cara não, mas ela tem que proar pra fazer de novo. Ai, boa, vamos. Ai, passou por baixo. Essa arena é um cu por causa disso também. Olha isso. É uma pica e desvia, boa. Nossa, mano, tá muito alagado, velho. Ah, não, errei. Puta, errei. Fudeu, galera. Juviscred, bevenuça. O que é a Juviscred? O que é a Juviscred? Que cu? O dublado. Vamos lá, vamos lá. Vamos, galera. Tamo ganhando. Tamo ganhando, tá ligado? Ai, quase. A safada. Caralho, cuzão. Ai, parou. Eita, mano. Os caras tão mal doidão, velho. Mal o Cicred. Ah, não, olha isso. Jesus. Boa, tá, tá, tá. Bem bugada. Nossa, eu quase atrapalhei a jogada do cara, velho. Ai, ai. Ai, ai. Eita, cuzão, não tem dois minutos de prorrogação e ninguém fez o gol ainda, cuzão. Ó, o cara acabou de tirar pra nós, praticamente, ó, quer ver? Ó, tá ali. Ah, não. Ele vai, ele vai errar. Ai, eu errei, é bom. Mas ele acertou. Porra, cuzão. Galera, vamos ver se eu subi de divisão. E uns oito minutos desse vídeo, galera. Ó, o cara foi o primeiro, também tá certo, né? É o nosso vídeo de divisão, galera, mas tá bom. Fogo. E tchau. Tchau, galera.